Eu nasci no sul do país, assim como os meus pais, e os pais deles, e os pais dos pais deles. Talvez eu não seja o tipo de mulher que você imagina quando a gente fala de tantas gerações de familiares nascidos nesse lugar, mas eu venho de uma das famílias mais antigas daqui. Meu nome é Tayra Priprá, sou da terra indígena Laclanon do povo Xoclém, um território que está sob a mira do agronegócio e do marco temporal. Originalmente, meu povo estava espalhado por onde hoje tem três estados, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Mas ao longo do tempo, a gente foi sendo encurralado. No século XIX, matadores a mando do governo, os chamados bugreiros, dizimaram aldeias inteiras. Depois de matar, eles arrancavam as nossas orelhas e mostravam como troféus. Num dia só de ataque, 244 dos nossos foram assassinados, entre eles, muitas crianças. Até que em 1914, nosso território foi oficialmente limitado pelo Serviço de Proteção ao Índio, a 37 mil hectares, em Santa Catarina. Mas mesmo assim, o governo desse estado continuou tratando nosso território como se não tivesse dono. Dos nossos 37 mil hectares, 23 mil foram sendo vendidos pelo governo. As partes mais férteis da nossa terra foram sendo ocupadas por imigrantes europeus, que hoje continuam lá produzindo para o agronegócio. O resto do solo, que servia para o plantio, ficou embaixo de uma barragem que o governo construiu nos anos 70. Para proteger as cidades do Vale do Itajaí de serem alagadas pelas chuvas, eles deixaram a gente debaixo da água. Escola, casa, animais de estimação, alimentos e até os acessos para sair da aldeia. Tudo é engolido. A sensação é de que a terra onde a gente mora não é vista como a nossa casa, mas ela é. A Constituição de 1988 reconhece isso. Está lá, no artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à união, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Isso significa que a demarcação da nossa terra, dos 37 mil hectares, é nosso direito. Mas boa parte desse território hoje está tomado por imigrantes, a mando do agronegócio. E o governo do estado de Santa Catarina, junto com madeireiros e agricultores, que foram se instalando aqui ao longo do tempo, entraram com um recurso de reintegração de posse em 1999, para nos expulsar de nosso próprio território. Um dos argumentos que eles usaram foi a tese do Marco Temporal. Essa tese diz que os povos indígenas só têm direito à terra que eles já ocupavam em 5 de outubro de 1988. Ou seja, nós, povos indígenas, temos que provar que estávamos nessa terra antes da data que a Constituição Federal foi publicada. Olha o absurdo! O mesmo estado que pagou bugreiros para virem nos exterminar, agora diz que a gente não tem direito a essa terra, porque não estava nela. O STF negou o recurso do governo do estado, dizendo que a tese do Marco Temporal era inconstitucional, mas ainda não deu para a gente a demarcação. Nosso processo para ter as terras de volta tramita no STF e ficou decidido que é um caso de repercussão geral. Ou seja, o que for decidido para a gente vai valer para todo o país, para todos os outros processos envolvendo a demarcação de terras indígenas. O Congresso Nacional também está fazendo todo tipo de manobra para roubar e explorar nossos territórios indígenas. Dois exemplos disso são a Lei 14.701, de 2023, que implementa o Marco Temporal, e a PEC 48, de 2023, que pede a mudança na Constituição para incluir ele. E o pior, elas têm ganhado força. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal organizou reuniões de conciliação para discutir esse projeto, e chegaram a um acordo com o povo indígena e a classe política. Em uma dessa reunião, a gente se retirou, antes mesmo dela terminar. Isso porque eles chegaram a falar em demarcar as terras, mas com o direito de explorar o quanto quiserem os nossos territórios. Como se isso já não acontecesse. Ficou muito claro que é uma farsa aos ataques ao direito da vida dos povos indígenas. A gente está aqui, nesse momento, nos manifestando a nossa indignação de como o Supremo, através dos juízes, trata os povos indígenas. A gente viu, no momento, muitos ataques, muitas imposições, que não dialogam o respeito àquilo que nós esperamos. Além do desmatamento para plantar, o agrotóxico que eles usam está envenenando a água. Com o veneno, vieram muitas doenças, e uma delas o câncer. E veio também a morte dos peixes. Hoje não tem mais a diversidade de peixe que tinha quando eu era criança, e muito menos de quando meu pai era criança. Talvez, da sua casa, da sua cidade, seja difícil imaginar o que está acontecendo aqui com a nossa casa. Mas a gente preserva o território e a biodiversidade. Por isso, a demarcação do território indígena é o que evita a exploração desenfreada que está levando o mundo ao colapso. Então, o resultado dessa história também alcança você. É só olhar para fora, para entender o porquê a nossa luta também tem que ser a sua luta.